Música Ocupando a quinta posição no ranking de importadores árabes de maquinário agrícola do Brasil, o Egito destaca-se como o grande mercado a ser explorado nesse setor. O Brasil teve um crescimento de 10% nas exportações de material agrícola em 2013, que chegaram a 944 milhões de dólares. Já o total de maquinário agrícola importado pelo Egito em 2013 foi de 93 milhões de dólares. O Brasil, como exportador em larga escala de produtos voltados ao agribusiness, tem muito a contribuir no mercado egípcio, que apresenta números com potencial de aumento substancial no decorrer do ano. Uma grande oportunidade de negócios é a Feira Saara de Agricultura e Alimentos, que acontece no Cairo, capital do Egito. Tido como um dos eventos mais visitados do setor agroalimentar na África e no Oriente Médio, a feira reúne todos os anos fabricantes e diversos profissionais envolvidos com a tecnologia agrícola a fim de promover um ambiente propício para novos negócios e contatos comerciais. Música